Uma pequena ilha no rio Tejo abraça este castelo, um dos monumentos militares medievais mais emblemáticos da Reconquista e que recorda a história dos templários no nosso país. As escavações arqueológicas no interior descobriram os estígios da ocupação romana e da Idade Média. Porém, com a extinção da ordem dos templários, o castelo deixou de ter a sua função militar e estratégica, tendo sido, por isso, abandonado. Amém. 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 pequena ilha e erguendo-se majestosamente a 18 metros de altura acima do rio Tejo, criando assim um cenário arrebatador e mágico. Música Pensa-se que anteriormente teria existido aqui em séculos passados um castro pré-histórico ocupado por lusitanos ou pré-romanos tendo sido tomado mais tarde por os romanos. Depois dos romanos, os alanos terão passado pelo que é hoje o castelo. A partir do século III, sendo este tomado pelos visigodos alguns séculos mais tarde. O século VIII foi a vez dos mouros que conquistaram a pequena ilha e fortaleza de Almoró. Escavações arqueológicas testemunham a presença romana através de moedas encontradas datadas do século I AC e da construção de alguns trechos da base da sua muralha. O castelo teve várias ocupações, entre elas por muçulmanos que deram o nome de Al-Nuralan, que significa pedra alta. Observamos uma placa epigráfica colocada sobre o portão principal que indica que as obras feitas pela Ordem dos Templários no castelo de Almoró tiveram o seu final em 1171. Este castelo tinha uma importância fulcral devido à sua localização, controlando o comércio de azeite, trigo, carne de porco, frutas e madeiras entre as diferentes regiões do território e Lisboa. Foi no período da Recontista Cristã, em 1129, que o castelo foi ocupado por D. Afonso Henriques. O primeiro rei de Portugal entregou o castelo de Almoró à Ordem dos Templários, que nesta altura estavam encarregados de defender a capital do país, Coimbra. Gualdim Pais, Corsado e Templário, combateu na Terra Santa, ou Palestina, tendo participado na Batalha de Ascalon, em 1183. O nosso primeiro rei encarregou-lhe de defender a fronteira de Tejo. Gualdim Pais, aqui se fixou, mandou edificar o castelo com três cintas de muralhas, onde instalou a sede da Ordem dos Templários e fundou Tomar, que só muitas centenas de anos depois passou a ser cidade. Gualdim Pais, aqui se fixou, mandou edificar o castelo com três cintas de muralhas, Gualdim Pais, aqui se fixou, mandou edificar o castelo com três cintas de muralhas, e depois colocou-lhe de Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.